O que é isso? Você vai? Você vai? Up! Ficou? Ficou? ��izato Running E aí, vamos lá. 5,2,2,2,2 5,2,2,3 5,2,3 6,2 6,2,3 5,2,3 7,2,3 8,2,3 9,3 8,2,3 9,3 11,2,1 Lula, lula! William, arrête de tourner! Woohoo! Yeah! Woohoo! Don't you? Hey! Get that! Oh no! Let's go! There are several! No! No! Not that! Not that! No! Oh! 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 C'est quoi celle-là? Oh! C'est amené une autre! Oh! Oh! Ele não pode existir! É pra você! Ah, o hiver, é o patrimônio? Ah, não, ela diz que isso é só muito grande a 4 quilômes no final. Ah, não, não, é 8... Aqui, lá, é 8 vezes o patrimônio national, todo o parque. Ah! Ah, não, eu pensei que ela terminou! Obrigado por assistir o mês. Reca...